E com os preços que a Fera Móveis está fazendo, se você não comprar, todo mundo vai ficar uma fera, não vai? Não, não, mas você pode ficar calminho, que aqui no Casimóvel nós separamos esta promoção do Fera Móveis pra você. Olha, conjunto estofado, dois e três lugares, tecido importado. É um tecido importado da Alemanha, inclusive, você tá me contando, Nicole, que ele é impermeável, né? Isso, antitérmico. Olha, dez parcelas de 204 e tem outras cores também. Quer o telefone? Queremos. 3815-7951. Fera Móveis.